E as fortes chuvas castigam as cidades da região. Olha só como ficou uma parte do município de Salto da Divisa, no Vale do Jequitionha. As fortes chuvas que atingiram a cidade hoje à tarde causaram essa situação que você acompanha na tela. Muitas ruas alagadas, essas ruas que ficam na parte baixa de Salto da Divisa. E a previsão é de chuvas intensas agora no período da noite. Amanhã no Balanço Geral, às 11h50, com o Nicometes Felício. O Balanço Geral repercute a situação da chuva em Salto da Divisa, no Vale do Jequitionha.